Olá, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aí, como vocês estão meus queridos, como vai esse domingão hoje e iremos falar de joguitos que são chatos pra caramba, mas ou são pelo menos bem chatinhos e entediantes com o tempo, não quer dizer que todos os jogos da lista sejam necessariamente ruins, mas eles podem ser um pouquinho chatos e pode acontecer de muita gente abandonar o jogo no meio do caminho e dropar ele, decidir parar de jogar de vez. Então vamos falar desses jogos aqui que muita gente acaba nem zerando, porque eles acabam ficando muito chatinhos, entediantes, aí conforme você vai jogando e aí a galera simplesmente deixa pra lá, vai jogar outra coisa e mano, não vou ficar perdendo tempo com esse bagulho aqui que é chato. Então, a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo e chega mais muchachos. Primeiro jogo Professional Farmer 2017, eu acho que não tem sequer uma alma única que tenha gostado desse jogo e se você for ver na Steam, a maioria da galera jogou por muito pouco tempo, o que significa que sim, eu abandono, o drop rate desse jogo é bizarro, muita gente abandona ele. Primeiro que é um jogo que é fraco, ele não é um jogo muito bom e tem né, outros jogos de simuladores de fazenda ali, que faz o trabalho muito melhor que ele. Então ele é um jogo que, além dele ser ruim em muitos aspectos e não conseguir fazer o que ele se propõe muito bem e ainda tem alguns problemas dele como você acessar features que você precisa usar no jogo assim mais constante, elas são meio chatas de acessar, burocrática, deixando o ritmo do jogo mais lento. O jogo não chega nem um pouco aos pés né, dos jogos de simuladores ali de fazenda, tipo Farm Simulator e acabou sendo totalmente massacrado pela galera. E com o tempo por ele ser mega fraco e jogos de simuladores, se não forem cativados suficientes e se tornam chatos pra caramba, aconteceu exatamente isso aqui com o Professional Farmer. Ele caiu no tédio e todo mundo ficou entediado com essa bagaça, simplesmente abandonando o jogo e desistindo de jogar. É, realmente não tem como né mano. Mineirinho, Miner Ultra Adventures. Esse jogo é o melhor jogo já criado, porém ele é chato. Dá, isso é tudo um meme né, todo mundo sabe que esse jogo ele é bem zoado, só que ele virou um meme que a galera começou a brincar e falar que o jogo é excelente e tal. Mas, cara, diz pra mim aí, você que você já pegou, você já é pirata, nem sei se tem pirata ou você já comprou tipo esse jogo pra ver. Você já zerou Mineirinho, velho? Tipo, sem ser pelo YouTube, tá ligado? Cara, é um jogo extremamente chato pra zerar. Primeiro, ele é um jogo que não é divertido, ele é extremamente bizarro, ele é bugado em todos os sentidos. Seja na movimentação do personagem que tá num chão de sabão e fica caindo, seja a câmera que é, tipo, é torturante jogar o jogo com essa câmera, você se frustra muito fácil. Fora os pulos de plataforma né, do jogo. Então, é aquele jogo mega difícil, só que não é aquele difícil que deixa divertido né, que dá aquele desafio. É difícil porque ele é realmente mal projetado, ele é ruim pra caramba mesmo. Então, esse jogo, cara, eu acho que praticamente ninguém zerou isso aqui, a não ser alguém que queira muito fazer meme do bagulho, sabe? Então, é um jogo que realmente, cara, você joga ali as vezes pra ver, você brinca, você diverte, você ri com as babaquices do jogo assim, de ser zoado. Mas, você não chega no final, pelo menos 99% dos jogadores, eu acredito que não. Se você zerou, mineirinho, deixa aqui nos comentários. Mas, no meio desses jogos meio chatos, temos uma polêmica, talvez meio polêmica, eu não sei. Ancestors Humankind Odyssey. E, cara, esse jogo, eu tenho um amorzinho por ele, mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que ele não é um jogo mega legalzão assim, tá? E esse aqui eu vou explicar um pouco mais, porque ele não é aquele jogo bem zoado, tá? Inclusive, esse foi um jogo que, no início, tipo, as primeiras 7, 8 horas que eu joguei ele, eu fiquei mega animado, eu curti demais. Porque ele é um jogo que você começa com um macaquinho e você vai evoluindo. Então, você vai tendo ali traços genéticos e, consequentemente, né, você vai desenvolvendo até coisas novas, até ferramentas. E isso me, tipo, me prendeu de uma forma que eu falei, uau, mano, eu tô sentindo muita falta de jogos mais ou menos assim. Um dos meus jogos mais favoritos de todos os tempos é Spore. E Spore é essa pegada, mais ou menos, de Ancestor. Só que Ancestor é bem mais realista, porque tá contando um fato, que é a evolução, que a gente tem ali tudo falando. Então, ainda assim, é um jogo que tinha muito potencial. Então, quando você começa a jogar ele, ele é mega legal. Eu achei, pelo menos, mega legal ver ali a natureza, como a natureza é agressiva, velho. Como você pode ser altamente punido por fazer besteira e perder macacos ali. Enfim, era legal o jogo. Porém, depois, cara, ele começa a pegar uma curva que vai ficando entediante, vai ficando repetitivo. Poucas coisas são adicionadas novas. As coisas novas que são adicionadas não são, tipo, empolgantes o suficiente. E você começa a querer, tipo, ah, eu queria ver mais mudança aqui, evolutiva no bagulho. Além de algumas coisinhas de DNA. E parece que você não vê, velho, sei lá. Aí você começa a chegar na fase bípede lá, que você começa a atingir outros locais. Mas, ainda assim, por mais que você vá atingindo outros locais, não é nada de, tipo, emocionante de novo, assim. Que você vai vendo, seja até as ferramentas. Então, é um jogo que ele faltou pra mim detalhes entre as metades do jogo, assim. Faltou mais conteúdozinho. Eu joguei no lançamento, pra deixar claro. Então, faltou coisinhas ali que deixassem você mais empolgado pra evoluir. E todo momento que eu jogava Ancestors, eu ficava ansioso pra ver o que ia acontecer. O que ia acontecer na minha evolução. E, tipo, essa ansiedade ia acabando. Porque eu não via, basicamente, nada de legal acontecer. De empolgante. Pra eu me sentir realmente evoluindo. É muito pouco esses momentos. Então, é um jogo que ele fica extremamente repetitivo, né. Você vai, sai, coleta ali recursos. Você vai avançando um pouco mais no mapa. Mas você vai ficando com o tempo. Ele vai repetindo muito. E você acaba, plan. Deixa pra lá, velho. Infelizmente, não dá, tá ligado? Aí, acaba que aconteceu até comigo, tá? Eu me esforcei muito pra chegar até a parte final. Mas, acaba que eu até fui ver como que ficava as evoluções mais finais ali. Pra ver até onde ia o jogo. Porque ele realmente não parecia andar. Era bizarro. Esse aqui demorou mais pra explicar. Porque ele é um jogo que divide. Tem muita gente que realmente gosta dele. Agora, voltando nas bizarrices. Soda Drinker Pro. O nome diz tudo do jogo. É aquele nome que não mente. Ele chega ali e fala. É isso. É isso. É um jogo que você vai beber soda. Basicamente, o jogo chega e já resume o que ele é. É isso que é o tipo de produto bom mesmo. Aquele produto que mostra pra que veio, tá ligado? E esse jogo é um jogo que você vai beber soda? Ué, por que não? Com o botão direito, você levanta o copo. Com o botão direito, você dá o... No canudinho. E aí, você tá bebendo soda, mano. E você passa por diversos cenários nesse jogo. Andando de uma forma um pouco lenta pra caramba. Que chega a irritar? É. Mas alguns mapas são até bem criativos, cara. Pior que são. Tem mapa que se passa, tipo, dentro de boca. Tem mapa que é psicodélico. É um mapa muito aleatório. Que chega até um pouco a ser engraçado. E esse jogo atingiu um status de meme também. Por isso que muita gente coloca ele como se fosse um jogo muito bom. Mas que na real ele é inteligente pra caramba. Você não faz nada, a não ser andar e coletar soda e ficar bebendo soda durante uma vastidão de mapas. E você anda muito devagar. Mas pelo menos o jogo zoeiro, assim, simples de ser feito, cara. Porque ele... Até os detalhes dos gráficos são muito ruins, são muito fracos. É... Foi um bom acerto dos caras. Porque o jogo acabou virando meme. Muita gente comprou, inclusive. E com, tipo, pouco trabalho pra esse jogo que foi bizarro. Então, é... Virou meme o bagulho, né? E aqui nós temos Neck. Esse jogo aí também pode ser até um pouco controverso aqui. Porém, o jogo, ele não é muito legal. Ele é bem entediante, inclusive. Principalmente o primeiro. O segundo, ele até melhora um pouquinho alguns erros que o primeiro comete. Mas o primeiro, ele... Até a sua história, assim, os personagens não são muito cativantes. Eles são bem chatinhos. E a história não é nada forte o suficiente pra te manter seguindo até o final. Fora a própria gameplay do jogo. Neck é um jogo de plataforma. E você tem um personagem que ele pode coletar ali os artefatos, as relíquias. E poder ficar cada vez maior. O que é até legalzinho. Porém, a estrutura toda de fase do jogo, ela é repetitiva. E deixa bem entediante. Porque basicamente é você andar em linhas que são basicamente retas do jogo. Derrotar algumas hordas de inimigo. Pular umas coisinhas de plataforma. E terminar a fase. O que deixa muito repetitivo com o tempo. E o tempo total do jogo já não colabora com isso. Porque o jogo dura umas 12 horas, mais ou menos, pra você zerar. O que pra esse tipo de jogo mais plataforma, assim, acaba sendo um tempo meio longo. Se você não tiver mecanismo pra poder fazer o jogador continuar jogando aquilo ali. Então o jogo, ele é realmente bem entediante. E muita gente desiste na metade. Inclusive, como ele foi vendido com parte do bando do PS4 na época. Muita gente pegou o jogo. Viu ali, jogou metadezinha. E realmente se entediou. Pegou e vendeu o jogo na internet. Pra poder recuperar parte do dinheiro ali que comprou o PS4. Então isso aconteceu muito com o NEC. Então ele é um jogo bem mais ou menos. Tem gente que é fã do jogo. Como todo jogo. Mas, em geral, ele é meio entediante. E é sofrível você conseguir zerar às vezes. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Fico por aqui. E fui.